É nesse ateliê em casa que o Sr. Nicolau hoje trabalha. Depois de muito projetar casas e apartamentos, agora se dedica às maquetes. Arquiteto aposentado, ele passa até oito horas por dia aqui. Apaixonado por trens, ele reproduziu uma cidade em torno da ferrovia. Em volta dessa estação começava a aparecer um comérciozinho e aí transformava numa vila, futuramente numa cidade. As casinhas são feitas de madeira e papelão, as árvores de espuma e arame nos galhos. A água, que parece de verdade, é uma espécie de resina e ele prepara tudo isso aqui. É um trabalho de detalhe. Para quem gosta de reproduzir maquetes, é interessante, que é o meu caso. Às vezes é trabalhoso, mas é muito prazeroso também. Os postes têm mini lâmpadas que acendem, mas o destaque fica por conta da Maria Fumaça, que percorre todo o trajeto. O maquinista é ele próprio. É um prazer, né? Porque é o meu hobby, né? O ferromodelismo. Então é sempre um prazer estar em volta da maquete aqui, mexendo em alguma coisa. Nos últimos 30 dias, o Sr. Nicolau se dedicou a um projeto especial, em homenagem aos 88 anos da capital. Ele refez com as próprias mãos e com o capricho de sempre a antiga estação ferroviária, exatamente como ela era na década de 60. Fotos da época ajudaram, mas elas são raras. Ele colocou ali até um monumento que foi demolido em 1969 por ser considerado comunista. A madeira foi toda recortada a laser e fazer as janelinhas deu um trabalho. As esquadrinhas deram um pouco de trabalho, mas normalmente é tudo, né? Dão trabalho, porque você tem que reproduzir as peças, depois montar, né? Como um quebra-cabeça, né? Montar as peças. E nem sempre os encaixes eram perfeitos. Aí você tem que lixar, serrar, pintar, lixar, pintar de novo, né? Essa foi uma forma de resgatar a história da estrada de ferro de Goiás, desativada em 1980, mas sem saudosismo, ele garante. A Goiânia de hoje é melhor do que a de antes, né? E a estação ferroviária de hoje é melhor do que a de antes? Não, 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 porque antes ela tinha um propósito, né? Que era servir de estação de passageiros para os trens que chegavam aqui, né? Falta o principal. É, o principal seria o trem, né? Mas isso aí eu não sei se não deve vir mais para cá, pelo menos por enquanto. Só na maquete. Só na maquete. Vou vir mais para cá.